E aí galera, beleza? Sinks aqui, voltando com vocês em Shadow of War E galera, vamos fazer aqui a Torre da Bruxaria Que é uma das missões da... Como que é o nome dela mesmo? Cara, que eu sempre esqueço Eu... Eu Tariel, né? E bora lá Depois do último couro que eu tomei, né cara? Vamos de boa aqui, upar um pouquinho, né? Já complicou lá a parada, hein? Então, essa aqui é a região Aqui é onde eu tomei o couro Master, né? Rapaz do céu E bom, vamos aqui, né? Humildemente fazer essa missão Foda o couro É que eu também tô sem tempo, cara Pra fazer os Paranauês lá em live com vocês Devido aí os lançamentos, né? Do The Evil Within 2 e do Soul Park Mas vamos lá A cidade foi perdida e o Rei Bruxo detém o Palantir Vai investigar Tá bom, vamos lá Magia Negra Magia Negra manchou até o alicerce da cidade Não é mais Minas Vídeo Agora é Minas Morro Eu segui um dos Espectros do Anel Logo após expulsarmos ele da caverna da Laracna Veio lamber as feridas Apenas o expulsamos Não abaixa a guarda Sua habilidade de rastrear os Nazgul Outro presente de Galadriel? Um presente Pode se chamar assim Estamos aqui pelo Palantir Ele é tudo o que importa Então teremos que lutar para chegar até ele A cidade está repleta de orcs Eles não precisam ser obstáculos Podemos usá-los como recursos valiosos Tive um sonho terrível ontem à noite Sonhei que um dia não vamos mais ter perigosas para conquistar Que a dominação será completa E não vamos ter mais guerras para lutar Que bom Beleza galera, vamos dominar então alguns orcs Continuar né Estarque mundo Não, o que ele fez? Ai, paramos Apareceu mais Lá cheio que eu estou recrutando uma galerinha para o nosso time Coisa leve Todos já matamos contra arianos Se ele quer usar aquelas espagas é para vir as frescas Seja feliz O que foi aquilo? É um vira-casaca É um vira-casaca Agora você vai sofrendo Não sabemos quantos Nazgul tem aqui Teremos mais chance contra eles ficarmos unidos Ah, xixinha Só cumpri os objetivos Os que estão morrendo Está diminuindo ali É uma impressão minha É zoado né Espera aí Era para pegar na sordina né Mas Relaxa tia Viu que o jogo pediu aí o objetivo A gente nem precisa completar também Sei lá Vou te matar Os nove farão o que for para tomar esse anel Este anel não é um prêmio Ele é a sua destruição Doar Logo marcharemos Sobre o Oscar Beleza, vamos lá Ah, é verdade né Dá para eu pegar ratinho Tadinho dos ratinhos Tenho que admitir Mais um para a coleção Todas as cidades dos humanos Deveu ser como Minas e Timor Cuida E essa galera aí Vai matar Não Já acaba de passar na sordina É melhor permanecermos próximos Amarfado Amarfado Não Nunca Minas e Tim Aguentou tempo demais Mas não aguentou para sempre Não como Minas morcou Eita Olha lá O que é isso Ah, então pode passar no meio da galera Assim De boa Olha lá Passando na frente da galera Tudo Para onde está indo Temos que ficar juntos Estou aqui mano Estou aqui cara Presta atenção Eu não sou invisível Que nem você Fiquei impressionado Você nem riu Quando disse isso Ela está louca de pedra Não, mano Não vou deixar de pensar Às vezes Sou eu Que deveria ser promovido Destruir os Nazgul Para sempre Deve haver um jeito Se há Ainda não descobri Permaneça ao meu lado Guardião E mostrarei o que é Um espectro do anel É O rei luxo Já tomou posse Dessa cidade Agora Deseja tomar posse De vocês Talion Vem até a luz Acho que eu estou de boa Como assim cara Porra Aí é foda Eu vou maior tempo Para conquistar tudo Eu acho que ela dá conta Daqueles olhos Ai ai A luz de Galadriel É mais poderosa Que sua magia Imunda Vai para lá Hoje não Ops Droga Você vai se render É o rei bruxo Pai Já falei mano Só trouxe um Vai ter que trazer mais Ah não Ah fala sério Esse bicho ficou na minha frente Tá Amaldiçoado Corro Basta Vai ter se Hum Vai ter queṇ Qual é Qual é Não É Desipto E aí E aí E aí ali parece tá precisando de ajuda em como tá aparecendo nada proteja não sei o quê Será que a gente tem que entender E aí Um sim especial aguarda o Forjador de nós Ai ai Eu paro com ela Pode ser que a gente falhe a missão se ela morrer cara é uma luta logo de uma vez comigo seu poder sombrio não é vale para luz e galárdia beleza vamos mandar essa ofrenda para o inferno de volta para luz e galárdia Tchau, tchau. Tchau. O que fizeram com você? Curve-se perante seu rei. Tem o dom da visão? Sim. Então entende. Já foram grandes homens, mas não resistiram ao Anel do Poder. Os Anéis de Sauron foram criados para subjugar quem os usa. Eu percebi muito tarde. Mas agora eu forjei um anel que é perfeito. E este é puro. Por o que? Me pergunto. O que? 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 Se não me ligando. O que? 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 Eu posso comandar ele? Na minha guarda costas. Ordens de treinamento. É, só tem um Esses bagulho tosco Eu posso trazer meus caras do Do baú pra cá, né, cara Começar a usar eles Eu acho que eu vou pôr aqui, já que aqui não é tão forte Né E pra gente dominar essa bagaça aqui, cara Vai ser doido Bom, galera Vamos então na missão O ritual O Tariel descobriu o local de um ritual nas guas Intervenha para impedir que os nas guas Beleza, vamos lá então Então é assim que os escolhidos São criados Achei que seria mais festivo O Nasguu está totalmente concentrado no ritual É a hora perfeita para atacar Arqueiros impedem a aproximação Seria prudente eliminá-los em silêncio Já falou o meu segundo nome, né Silêncio Então vamos lá, galera Tô aqui A grande aranha está impaciente Não quero ouvir falar dela Sua guerra acabou Deu um pulo muito errado ali, cara Meu Deus Ah, esse não contou com furtivo, cara Que pena Muito grande os ossos, né Muito amargo Mesmo se você cozinhar antes Ih, é foda É foda É foda eu acho que tá bom né e tem aqueles ali também é de boas rapaz peraí que eu tenho tem uma arma aqui eu preciso usar para matar um capitão com arma de veneno acho que tem um cara ali com arma de veneno e é esta daqui estou ansioso para descobrir quem fez não parece que está com veneno o dia e fazer isso é assim que se faz bem-vindo talion vieste juntar-te aos três em serviço do rei bruxo pois esse é o teu destino já deve sabê-lo nós nunca cessaremos nem com os escolhidos nem contigo vamos lá estou babando eu pus opa dois cheiros me trouxeram aqui um foi lixo humano e o outro seu medo chifrinhos aí gostei hein e 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 Tá, me ajuda aí, brother Ué, já? Eu sei que nós, você só vai me derrotar! Será que é melhor derrotar os orcs primeiro? Pra gente poder, tipo, recrutar e troca! Tanto faz, acho que os orcs a gente vai conseguir, os capitais aí, dá pra gente dominar depois. Ah, tem que derrotar de qualquer jeito. Aí tá preu lá. Embaçado recrutar esses caras, né? Esses caras são muito brutos também. Caraca, será que o maluco tá apanhando? Ih! Putz, estrela, velho. O maluco tá matando tudo, até. Pelo menos ele tá evoluindo, até. Ficando forte. Ah tá, então, vai. Não trova não. Você lutou bem, mas essa não foi a última luta e tampouco será o último ritual. Oi, 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 oi. A gente ainda nos equipamentos doidos aqui, ó. Opa! Tomamos a iniciativa. Agora eles serão forçados a agir na defesa. Encurralar um inimigo. Costuma ser assim que eles se tornam perigosos. Ai, não. Ai, não. Tá, beleza. Vamos ver aqui os equipamentos que a gente pegou. Mas bem interessante, hein. Ah, tinha inimigo. 60% a menos de dano de inimigos enfurecidos. Olha. Recupera 134 de vida por capitão morto. Bem que esse aqui eu acho que é mais interessante, hein. Mas vamos tentar completar esse aqui. Pah! Realize um ataque furtivo contra um capitão. 80% por fera morta, é. Entra no modo furtivo por um breve momento após uma última chance bem sucedida. Eita. Pode ser interessante, hein. E, bom. Vamos ver um pontinho, cara. Já nem sei onde pôr direito aqui. Deixa eu começar a pôr aqui, ó. Eu não gosto muito de usar essa glade aqui, cara. Porque demora para carregar, mas, né. Carrega essa glade duas vezes para gerar mais ataques sequenciais. Várias vezes por carregar. É, isso é interessante, mas acho que vou pôr isso aqui. Vamos ver qual é que é. Bom, mas galera, então eu vou ficando por aqui, beleza? Deixa eu ver como ficou as missões. Tá em 50%, mas eu vou precisar... Você deve controlar essa fortaleza então, ó. Eu vou ter que controlar as fortalezas agora, cara. Para poder, enfim, avançar na história, galera. Que é essa bagaceira aqui, ó. Né? Lascou. Então, isso aqui, cara. Pior que para recrutar, vou ter que fazer em live, mano. Que é mais divertido até, né. Então, eu não sei como que vai ser o nosso futuro aqui. Eu vou tentar zerar amanhã. Quer dizer, barra hoje o The Evil 8, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu ia passar o Salt Park para aquele horário, hein. Ou começo a gravar em vídeo o Salt Park também, não sei. Ah, foda. Bom, mas, enfim, galera. Voltaremos em breve aí. Agora eu preciso fazer... Esse aqui eu não consigo fazer. Estou level muito baixo. Então, só restou isso aqui, galera. Ah, já tenho ido fazendo, né, cara. Mas agora já era. Errou demais. Tentei aqui uns desafios já. Tem esse aqui, Recruit Ologs Capitães. Valeu, galera. Vejo vocês no próximo vídeo, então.